Brasil! Brasil! Pega lá o negocinho de bolhas. Cadê? Pega lá o negocinho de bolhas. Pega! Bolhas! Pega lá o do bolhas. Vamos fazer bolhas? Deixa a tia tia prender seu cabelo. Ai, que susto, meu Deus! Ai, que susto! Meu Deus! Mãe, mãe! Mãe! Deus te abençoe! Amém! Amém, eu te amo! Bate isso. Bate aqui, ó. Bate aqui, ó, Maria. Vem! 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 Acorda aí, mãe. Pode entrar. Dá um beijo na irmã. Dá um beijinho na irmã. Dá um beijinho na irmã. que eu não vi até agora o beijo. O olho. O olho. Desse. É o olho desse de onde? Desse. Desse, igual da gente. Um beijinho. Um beijinho. Por amor. Ah! VUCA VUCA! Ah, o VUCA VUCA! O VUCA VUCA! VUCA VUCA! VUCA VUCA VUCA! VUCA VUCA VUCA! É esse beijo. E aí, irmãzinha? Cadê o beijo da irmã, que eu não vi até agora? o beijo. Boca, 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 boca. Boca, 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 boca. Te amo. Ó, você enxororou que hoje você vai tomar café da manhã com as princesas. Deus te abençoe, tá, mamãe? Te amo. Te amo. A gente tem que guardar, ó. Em cima do... Bom dia, bom dia, bom dia. Marialis, volta aqui, ó. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Te amo. Não chora. Que isso? Chora e ri no mesmo tempo, gente. Soninha. Ô, Soninha. Bora. Bora acordar o papai. Bora acordar o papai. É aqui, filho. É aqui, filho. Aí. Bate, bate. Ó, Soninha. Vai lá, vai lá, vai lá. Cadê o papai? O papai dormindo. Fala assim, o papai dorminhou com a corda. Papai dorminhou com a corda. Tchijinho. Bom dia, papai. Ó, o Vuca, Vuca. Parabéns pra você. Liga o Vuca, Vuca pra ela ver, mamãe. Eu não sei como é que ele liga, gente. Você se ligou no meio da noite, o Vuca, Vuca? Aham. Você se ligou ele? Não, não. Vai, desligou sozinho? Olha, Maria. Vuca, 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 Maria. Bate isso. Bate aqui, ó. Bate aqui, ó, Maria. Vem. 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 Acorda, irmã. Dá um beijinho, né, irmã? Irmã. Irmã. Dá um beijinho, né, irmã? Dá. Aí, ó. O olho. O olho. Desce. É o olho desse, Guiânia. Desce. Desce, igual da gente. Um beijinho. Bom dia, amor. Já estou aqui com uma roupa pra fazer uma academia. E com uma mesa dessa. Ai, bicho. Tem que rir pra não chorar. Que linda da vovó. Cadê? Olha aqui, vovó. Você está indo pra Disney, meu coração? Você está divisa, hein? A Mickey, a gente chega e vai falar que eu tenho que ir no voo, mas que a gente não tem, Mickey. Estamos indo pra Disney. A Mickey é da Disney, que tá do que não é, né? Eu vou te falar. Coloca a rotinha no celular, se eu sei lá, que a gente está indo lá. Está aqui. Roti na internet. Ah, Lazer. Pra todo mundo ir. Ah, Lazer. Tem. Tem água pra todo mundo aqui. E vambora. Gente, a Maria nem insiste, viu? Tia, Rê. Vendo desenho da mina em inglês. Olha o que, mãe. Tá assistindo o vídeo? O Oscar, o Oscar, o Oscar. 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 O Oscar, o Oscar, o Oscar.